E você sabia que pode entrar em fome e manter a sua saúde em dia sem sair de casa? E o melhor, ainda utilizando acessórios caseiros para a prática de atividades físicas? É isso mesmo! Esse é o assunto deste sábado no Vida Mais Leve. E a nossa convidada será profissional de educação física e especialista em treinamentos femininos online, Annalice Benin K. Não é isso, Ana? Isso mesmo, espero por vocês! Neste sábado, em 13 horas, nós temos encontro marcado no Vida Mais Leve.